Atenção, pera que eu esqueci como fala Atenção espectadores, está começando agora mais um vídeo maravilhoso do canal Tulio da Área E agora normal, pra quem não me conhece eu me chamo Marco Tulio E hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo muito bom nesse canal Que hoje mano, está fazendo muito calor aqui no Oxcomoro Que pelo amor de Deus, eu estou derretendo mano Até está fazendo uns 54 graus, que não é possível Quer ver, vão até ver no telefone aqui, que não tem condições 34 graus, não, não é possível Está marcando 34, não, não é possível, 34 graus só não 29 agora, na moral, eu estou derretendo aqui mano, não tem condições Mas tá, eu vou comprar o açaí top 5, 3 do iFood mano Eu vou pedir o açaí mais top de lá Então eu vou comprar o açaí mais top lá, dar uma pesquisadinha mano E tipo assim, o que eu vou gastar de dinheiro, eu vou ter que vender o rim 1, 2, olha o TV testando, 1, 2, 3, sincronizando, áudio produção Eu estava dando uma pesquisada aqui pra ver quanto que é o açaí Qual o açaí que eu vou levar mesmo Porque o título do vídeo é comprar o açaí 5 estrelas do aplicativo, certo? Então eu estava dando uma pesquisada aqui mano, e não tem nem 5 estrelas Então já que o objetivo é comprar o açaí 5 estrelas do aplicativo Vamos colocar aqui em ordenar por mais bem avaliado Tem 3 restaurantes que eu pré-selecionei já Um que é novo, então já tira fora E tem um que é Brothers Açaí Lanche Mas só que esse Brother Açaí Lanche está com 4,7 estrelas Ele é avaliado mano, por 62 pessoas só hein Foi aí que eu achei mano, Street Açaí Food Tem até uma estrelinha mano, o negócio tão chique que é E esse aqui já é avaliado por 622 pessoas Já abrindo aqui o cardápio do restaurante Já fui lá embaixo aqui no açaí que eu quero né, o mais top Até cuspi credo Então eu vou pegar logo de 500ml mano Tá fazendo muito calor aqui, vocês não tem noção Escolha um creme, bola de creme de leite ninho Vou descer pra baixo pra vocês verem o que que tem mano É muito top Aqui ó, tem bola de mousse de maracujá Eu não gosto E tem aqui ó, bola de creme de leite ninho Vou selecionar Bola de ferreiro rochê É lógico Bombom, ouro branco Vamos selecionar Diamante negro Vamos selecionar também Confete, pé de moça, não gosto Paçoquinha, granola Obviamente Leite em pó, leite condensado E agora vamos comprar meu amigo E olha aí meu carrinho Olha o tanto de item que eu coloquei Vamos aqui ó, escolher a forma de pagamento Deixa eu só colocar uma forma de pagamento aqui Meu endereço E daqui a pouquinho eu volto, beleza? É nóis Bom então, eu já acabei de fazer a entrega aqui já Como vocês viram na tela ali mano Meu pedido tá sendo preparado E vai chegar aqui em casa de 6h30 até 6h40 Então vamos esperar esse período aí Esse tempinho né Que é o que sai Eu não sei porquê Mas quando eu fui aplicar meu cupom de desconto Pelo cartão de crédito Não tava dando mano O cupom era só pra cartão de crédito Então eu fui lá colocar um cartão de crédito E não deu Mesmo assim não deu Eu não entendi o motivo Eu fui lá Tive que pagar no dinheiro mano Tive que pagar no dinheiro E não tive desconto ainda mano Isso que me deixou mais chateado mano Era 15 reais de desconto Eu não ia pagar esse preço absurdo desse a sair Agora eu vou pagar É pra você ver que legal Eita nóis Mas vamos lá então Chega de tristeza Vamos jogar tristeza pulada assim Tchau tristeza Tchau E vou esperar o a sair chegar mano Que é isso que importa Pra me experimentar em sair Pra ver se realmente é bom Mas vamos lá né Agora é só esperar chegar E quando chegar eu volto com vocês Beleza E foi Mano Veio muita coisa Sério mano Olha isso aqui Pô Vocês não tem noção mano Eu tô esperando esse a sair Um tempão E agora chegou E quando chega Chega isso tudo Agora mano É colocar a sair todo Nessa vasilha aqui Que eu separei E é isso tudo mano A notinha é gigante Deixa ela aqui Eles pensaram que era Pra duas pessoas Duas não Três pessoas Tem três colherzinhas Esse aqui é o leite ninho Eu acho que é o leite condensado Também muito bom Tanta coisa que eu pedi mano Que eu não sei o que é Isso aqui Leite condensado Cheguei o leite condensado Mais uma colherzinha Quatro colheres Quatro pessoas vão comer Mano É muito bom comprar um açaí E vir ele normal Quando vir aquela água De açaí No último vídeo Que eu fiz de açaí Mano Eu comprei o pior açaí Do aplicativo E veio tudo com água Se ele veio derretido Se ele veio muito doce Vai aqui Levantou o prato Beleza Vamos tirar a ponta Ah Para velho Ah não mano Assim não dá não Açaí veio derretido Vai aqui Não Isso é mancada Olha aqui Açaí tá derretido A água Se eu quisesse pedir açaí Assim Eu pedi a vitamina de açaí Pelo menos é bom Tá faltando doce Enfim Vamos colocar a neitininha Aqui Vai todo mundo ficar com fome Inclusive eu não vou editar o vídeo Beleza Esse açaí tá faltando doce Muito bom Taca chocolate Mano do céu Leite em pó Leite em pó Não pode faltar É ué Vamos lá Já acabei de colocar Tudo do açaí Sobrou isso aqui ainda Mas tá aqui O açaí Completo Com tudo Encheu uma vasilha Deu mais de 600ml Ficou muito da hora E agora É a grande hora De experimentar Pra ver se o açaí Realmente é bom Pra ver se realmente Vale a 5 estrelas Mas vamos lá Vamos pegar a colherzinha Aqui E vamos experimentar Vamos lá 3, 2, 1 Hum Mano Tá muito bom Tá muito bom Eu só não gostei Que o açaí Vem sem açúcar Então tá um gosto Do açaí da fruta E agora Eu vou dar A última colherada Que é a colherada Do deuses Essa aqui Vai ser a última colherada Tá melhor Nossa Será quanto tempo Que eu vou demorar Pra comer isso tudo Eu chuto Assim umas Uma hora Uma hora e meia Por aí Mas a pergunta é Valeu a pena Pagar esse dinheiro Pra esse açaí E tudo Porque faltou um tiquinho Que ele fez colocar Açúcar no açaí Mano Que o açaí Não veio açúcar Então ficou só A polpa do açaí natural Ficou um negócio Mais estranho Entendeu Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Mano e quiser mais vídeo Assim Deixa muito like Que eu posso voltar Aqui nesses vídeos Assim Beleza Muito obrigado Pela sua audiência Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Depois de algum tempo Lendo a notinha fiscal Eu fui me tocar Com o açaí fit Então não tá errado Não tá sem açúcar Porque ele é fit mesmo Depois dessa eu vou até embora